Atenção rapaziada Só vamos vender devagarinho que eu tenho um espinho no dedo do pé Só vamos vender devagarinho que eu tenho um espinho no dedo do pé Ai, 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 meu dedinho do pé A comadre Maria dançava com o compadre José no salão E era chote, baneira, rancheira, era tango, bugio e baneirão E de tanto compadre pular, sua bota pegou no garrão E o compadre apertava a comadre e a comadre empurrava com as mãos A comadre perguntou pro compadre o que que achou do bailão E a comadre dançava rendendo e no dedo o espinho doía E o compadre velho dele folia pra ela dizia Tá louco de pão, ai, 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 meu garrão, mas tá louco de pão Ai, 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 meu garrão, mas tá louco de pão A senhora dança com a comadre Maria Dancinho com o compadre José A senhora dança com a comadre Maria Dancinho com o compadre José Só vamos vender vagarinho que eu tenho um espinho no dedo do pé Só vamos vender vagarinho que eu tenho um espinho no dedo do pé Ai, 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 meu dedinho do pé A comadre Maria era viúva, seu marido morreu no momento E trazer a filha no baile pra ver se arranja casamento Respeito de meu vestido preto Cada bugia um lamento Faz um mês que perdi meu marido E dormir sozinha não aguento Com o compadre eu não vou me dançar Pois no dedo me dói um espinho Só se eu sordão saber devagarinho Porque eu estou de sentimento Ai, 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 meu garrão, meu garrão, meu garrão, meu garrão, meu garrão Vamos dançar bastante, chega mais perto O falecido já morreu mesmo A senhora dança com a Madre Maria Dancinho com o compadre José A senhora dança com a Madre Maria Dancinho com o compadre José Só vamos vender vagarinho que eu tenho um espinho no dedo do pé Só vamos vender vagarinho que eu tenho um espinho no dedo do pé Ai, 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 meu dedinho do pé A comadre Maria dançava com o compadre José no salão Era chato e baneiro e recheira Era tango, bugio e baneirão E de tanto o compadre pular Sua bota pegou no garrão E o compadre apertava a comadre E a comadre empurrava com as mãos A comadre perguntou pro compadre O que que achou do bailão E a comadre dançava rendendo E no dedo o espinho doía E o compadre velho dele folia Pra ela dizia Tá louco de pão Ai, 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 meu garrão Mas tá louco de pão Ai, 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 meu garrão Mas tá louco de pão Ai, 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 meu dedinho Ai, 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 meu garrão Ai, 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 meu garrão Ai, 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 meu garrão